E fala galerinha do canal, vamos Androids, dessa vez trazendo pra vocês mais um jogo E o nome desse daqui galera é o Deadland, Page of Survival Esse daqui galera, a gente vai andando direto, andando nessa pista e a gente vai podendo matar Aqui nesse canto aqui a gente tem, escolher o boneco, meu boneco é esse daqui Mas tem como você escolher outros bonecos aqui e tal, cozinheiro, gai bola Tem vários, tem vários Aí aqui ó, vocês só escolher aqui, já escolhi o meu carro, mas também tem como escolher a arma galera Ó, esse aqui é o carro, tem como escolher vários carros, outros carros Aqui tem a arma, deixa eu abrir a arma Aqui ó, tem várias armas aqui, tem a cara, tem um taco de beisebol, tem uma faca Tem um taco de beisebol com bagulho na ponta, tem uma porrada de peixeira, porra tudo Vamos fechar aqui Aí aqui a gente vai controlando o lado esquerdo aqui ó, pra lá e pra cá E aqui a gente ataca ó, ataca, ataca, ataca Já deu outro tiro, já deu outro tiro Bora, vambora Aqui um babaca aqui Toma, na cara, toma Toma, vai, já vai matando já, já vai dando tempo Vamos atirar aqui, vamos atirar, vamos bater esses caras aqui Vamos pegar a moto ali, essa moto bola toda Vamos Vamos, vamos, vamos matando, vamos matando O que é isso galera, o jogo basicamente é isso aí Atira, matou Vai ter o tempo ali em cima galera, ó, já estão encatando Mata meu filho Isso aí, sete segundos Vamos pegar o carro ali Pronto Tem menino atropelando todo mundo aqui ó, sangrando agora Tá bom o tempo galera E assim é o jogo, aí você vai mudando, vai passando por outros tipos de mapas E você vai ganhando pontos Vai ganhando pontos, mais pontos, mais pontos Vai comprando armas, vai comprando carro Vai comprando outros bonecos E o jogo é basicamente esse Eu peguei um acesso antecipado Ele não foi lançado ainda Por isso que deve ter alguns bugs, alguns lags também Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu gostei Tá mais difícil agora galera, trazer vídeo Mas eu vou continuar trazendo, não vou desistir não Beleza? Mas tamo junto, apoia o canal Deixe seu like Fique com Deus e falou Tchau